É o DJ Man, só toca, fuma não DJ Pauli de novo, DJ Pauli de novo Aí cê gosta né, aí cê gosta né Aqui na Rolly Lounge ela vem no apetite Aqui na Rolly Lounge ela vem no apetite Descendo naquele pique, subindo naquele pique Vem descendo naquele pique Subindo naquele pique, vem descendo naquele pique Subindo naquele pique, vem descendo naquele pique Subindo naquele pique Na Rolly Lounge tem o que elas procuram Aqui no baile tem o que elas procuram Tem lança, uísque, maconha e picadura Tem lança, uísque, maconha e picadura Grave batida, se prepare na sequência Joga a boca, droga, 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 com... Droga a bunda Aí faz um baile aí babão Aqui na Rolly Lounge ela vem no apetite Aqui na Rolly Lounge ela vem no apetite Descendo naquele pique, subindo naquele pique Vem descendo naquele pique Subindo naquele pique, vem descendo naquele pique Subindo naquele pique, vem descendo naquele pique Subindo naquele pique Na Holly Loge tem o que elas procuram Aqui no baile tem o que elas procuram Tem lança, uísque, maconha e picadura Tem lança, uísque, maconha e picadura Grave e bate, ela se prepare na sequência Joga boga, doga, 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 doga bunda Aê faz um baile aí babão